e aí pessoal já tá construção onde tá aqui na ativa aí nosso amigo só aí aí pegado no trafico concreto viu nosso amigo Zahia hoje é sábado nós estamos pegado um mesmo no escuro aqui com uma lampazinha só mas não está aqui ó aí pegado até assim é para adiantar a obra e pegar a obra no prazo entendeu é isso aí nosso amigo Zahia nosso amigo nosso irmão Josivan nosso amigo Bosco que tá indo ali tá indo descendo ali mas tá dando para ver ele ainda tá na paz meu irmão estamos aqui terminando mais uma etapa quando a gente concluir aqui essa etapa aqui do dia da concretagem do Beral da Lagem e o enchimento da Viga Baldama aqui o famoso Radier aí nosso amigo aqui nosso irmão Josivan vai começar levantar a avenaria entendeu quando tiver aí levantado meus irmãos aí a gente vai levantar a avenaria vai mostrar a vocês aí como ficou aí o muro entendeu nossa irmão nosso irmão Josivan aqui ó no escuro mas a gente tá aqui aí pegado é isso é a JA modelo vagalume viu fica na paz aí meu irmão Josivan